Música Esta imagem se tornou popular dentro do quadro Rotas de Mato Grosso. Por inúmeras vezes passamos por aqui em busca de suas belezas naturais e dos mistérios que rondam a Serra do Roncador. Música Mas a nossa visita de hoje tem outro objetivo. Estamos na Fazenda São Carlos, do empresário Mário Buri. Ele apostou em uma pousada próximo ao distrito de Vale dos Sonhos, município de Barra do Garças. Mário Buri é um ex-apresentador de programa rural em um dos maiores canais de televisão da Itália. Ele cruzou o oceano para viver no interior de Mato Grosso, em sua bagagem em alguns objetos que demonstram um pouco da cultura italiana. E foi exatamente isso que nos trouxe até aqui. Música O local é apropriado para quem gosta de passar momentos agradáveis em contato com a natureza exuberante. A pousada dispõe de instalações confortáveis e alguns espaços que o visitante dificilmente vai embora sem antes conhecê-los. Sim, ele vem muito, né, porque vai na Serra do Roncador, também vem muito turista de São Paulo e Rio, né, que também gosta muito da parte antiga, que não tem muita, né, da mirada aqui no Mato Grosso. Penso que as armas, a parte de música e tudo, não tem com essa etade, né, que nós levamos da nossa fazenda para aqui, né, para sofrer um pouco menos de saudade. Esse é um... se chamava a Bela Rosina. Era a segunda mulher do rei Vittorio Emanuele II, rei da Itália, em 1870, mais ou menos. Ele era casado com ela. Esse é o verão, né, ou a bondança. Era uma escultura inteira que, durante a Revolução Francesa, decapitava as pessoas, decapitava também a escultura, né. Esse é um baú de guerra, né, de meu avô e de cocodrilo. Porque tu ia passar, uma área e tudo, porque essa é a época da Guerra da Líbia. Uma carta escrita da João Paulo II, né. A curiosidade é, não sou assim a turma, mas o símbolo. É feito um por um das irmãs, né, lá do Vaticano. E tem a filigrana no meio, né, de João Paulo II. Uma pequena capela dedicada ao padroeiro da fazenda, também é um local de encher os olhos. Seu interior é ornamentado com quadros originais e objetos do século passado. Esse, estamos entrando na capela, né, são quadros pintados. As figuras são mais bizantinas que no tradicional italiano, né. Mas temos alguma peça interessante, né, tipo os dois candelabros de bronze, de 1500. O anjo, né, que é de 1800, ele é em mármore de Carrara. Esse lustre de madeira, né, que sempre só foi usado com vela. Outra curiosidade interessante é essa sagrada família aqui no fundo, né. É uma sagrada família napolitana do 1700, de um presépio, com o vestido original, né, de seda. Ela é barro com óleo de vidro. Esse senhor vê os particulares, por exemplo, da mão, né. Tem as veias, tem particular muito bom. Outra curiosidade é o espaço dos sinos. As peças representam fases importantes de uma família tradicional italiana que trabalha nas atividades do campo. A tradição lá é quando o menino ou menina faz sete anos, né, dá um sino e uma vaca, né. A gente tem, é, esse é de meu pai, esse é meu, esse é das minhas duas filhas, meu avô, o tio, o bisavô. Então, todos os nomes. Como última visita, fomos convidados para conhecer a Lagoa das Araras Canidés. Esta ave também é considerada como um símbolo do cerrado brasileiro. Na próxima semana estaremos de volta aqui na TV Vila Real. Um forte abraço para você e até lá. Tchau.